...que tá em férias, né? Férias, aí fica em casa, fica em casa já não dá mais, a casa começa a ficar pequena pra agitação das crianças, né? O jeito é brincar na rua, vai e joga a bola na rua, tem a molecada que chuta a bola, arranca a tampa de dedão, e aí volta pra dentro da casa e tenta dar um jeito de brincar dentro de casa. Estão acontecendo muitos acidentes domésticos nesse período de férias, porque a molecada tem muita energia pra gastar, pra consumir, e aí, meu amigo, tem que tomar cuidado, você que é pai, você que é mãe, né? Não deixar tanto produto químico ali ao acesso dessas crianças, e também objetos cortantes, né? Tem que tomar cuidado. Na cidade de Marília já aumentou o número de atendimentos de acidentes domésticos. Nesse dezembrão agora, põe na quadrada ali. Um pequeno descuido e a menina de 12 anos que caminhava sobre o telhado desta casa caiu. A telha não resistiu, quebrou, e por sorte, ela caiu em uma bacia de roupa suja que estava embaixo. Mesmo assim, Jéssica tá aqui conosco, 12 anos, acabou se machucando nas costas, foi pro hospital, né, Jéssica? Como é que foi que aconteceu esse acidente? Eu vim entregar o cigarro pro meu tio, aí a telha tava molha, úmida assim, aí quando eu fui voltar pra lá, pra minha casa, eu caí dentro da casa. Agora eu não subo mais. O corte no pé direito também foi resultado de um acidente, desta vez com um caco de vidro. E tudo isso em apenas uma semana. A avó conta que é só chegar às férias para a preocupação aumentar. Quem fazia o quê? Eles gostam da avó, né? Passou por aí, por cima. Eu nem esperava, só via pancata. Fraturas, queimaduras, lesões causadas por objetos pontiagudos e intoxicação por produtos químicos. Somente nos primeiros 10 dias de dezembro, 178 crianças deram entrada neste hospital público em Marília em decorrência de acidentes domésticos. Número que representa quase a metade do total de casos do mesmo tipo atendidos em todo o mês de novembro. Esse período de férias é nítido, né? Que as crianças ficam mais tempo com os pais, mais longe da escola. E até por conta do período de férias, mais exposta a acidentes com brinquedos inadequados pra faixa etária. E até mesmo a acidentes, né? Como traumas de membros, quedas, afogamentos e queimaduras. De acordo com os bombeiros, 90% das mortes de crianças nos chamados países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, como o Brasil, ocorrem devido a acidentes domésticos. Subtenente, esse é um dado realmente muito alarmante. É um dado alarmante e normalmente os acidentes domésticos aumentam agora no período de férias, pois as crianças estão expostas aos perigos. Os afogamentos e os sufocamentos estão no topo da lista dos casos mais comuns. A criança não pode ficar sozinha, a criança não pode ficar na cozinha, não pode ter acesso a medicamentos e a substâncias químicas em geral. Cássia sabe bem disso. Ao mexer no inalador dos filhos gêmeos de apenas dois anos, o medicamento caiu no chão e o pequeno Vitor colocou logo na boca. Foi muito rápido, foi questão de segundos. No momento que eu fui pegar, ele já havia colocado o remédio na boca e tomado. Para evitar novos acidentes, ela afirma que colocou todos os produtos de limpeza e medicamentos nos armários mais altos da casa. Tudo que for perigoso, ou está com o armário amarrado, ou para cima. Na sala, que é o lugar que fica mais, não tem absolutamente nada que machuque. Vocês acham que um moleque desse tem limite, né? Graças a Deus, não, né? Vem pegando o microfone lá do Fábio Rosa e ainda põe na boca, de repente, para experimentar. A criança é assim. Ainda mais nessa idade, né, de curiosidade. Pega tudo, põe na boca. E ainda mais esses líquidos, né, de produtos de limpeza, coloridos, brilhantes. Isso cria uma fascinação, né, na meninada. Tem que tomar cuidado, tem que deixar sempre em algum lugar em que eles não têm acesso. E essa menina, 12 anos, me sobe no telhado para mexer com a antena, né, ao tio dela, pela madrugada. Criança não tem que ficar andando em cima de telhado, brincando de pipa, isso é perigoso. Já teve morte, essa menina, por pouco aí, ela escapou, né?